Oi, Mariano. E aí, eu não me comprei, mas eu ia tirar isso. Oi, Mariano, obrigado. Eu vou te falar. Sou chamada de dedicado. Fiquei em contê-lo, vindo da região central, do país. Já na pedida, eu olho para a gente falar o vermelho, e o político de outro caso. É mais, é mais. É mais, é mais. Eu já tenho que ir para o meu filho, porque eu fiz a cirurgia de fora, e não vai manter a cicatriz. Porém, eu não sabia que eu tinha alergia da lina, mas, pelo menos, eu tiro a linha, sai do ponto, pronto, certo. Eu fiz esse problema da linha, depois eu fui. Por isso, eu tenho a cicatriz, mas não é a diferença, porque eu fiz cirurgia. Eu era a vertical linha, a linha não havia esterador da técnica. Então, eu curou, na hora que ele puxou, na região. Essa é a ponta, porque os três amigos recebem a gente chamada na parte, para viajando. Vem para casa, quando eu cheguei em casa, passei com o médico, e foi feito cirurgia. Passei pelo neuro, né? Cirurgião. Não fiz pela neurocirurgião, mas com a emergência, fui obrigada. Passei muito medo, e agora tive um médico muito bom. O que vai dar problema? É. Assim, assim, quem nasce? Autocondelação. É. O grande problema quando você tem assim, é que você não quer ter assim no corpo. Então, a primeira coisa que você faz é ficar. Como eu tenho uma pele negra, então, qualquer um vinho, já se sente para fazer uma massa, para fazer uma mancha, e aí dá muito tempo, e assim, eu não me contento, enquanto eu não arrancar, gente. E aí, sai carne, sangue e tudo mais, aí fica essa pintinha do amorão. Então, fiz as cirurgias, o médico falou que ia realmente, o que fica bom, o que já dá para fazer, o que já ficou da mão, e ajudou, né? e me garantiu, e me garantiu, mas foi, ficou, ficou uma eficácia pior ainda. Aí, fui lá, ele falou que ia realmente fazer, ó, eu não sei saber se não foi ele, foi o irmão dele, ele é um pediata, e fazia a cirurgia, ajudava a fazer a cirurgia. Ele, que é Serjão, ele é Serjão mesmo, com ele não, com ele é pediata. Por pessoas lá de dentro, certo que, o que fez foi ele. E o lugar que ele marcou, realmente voltou da mesma maneira. Eu estava marcado, aí eu coloquei a joelha aqui, no negócio do frio, e aí eu falei, na pele de cirurgia. A coisa fica feita, tinha uma cara assim, foram 8 meses, 18, que eu tive 17, por outro, um, 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 o médico, um, 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 Mas, por exemplo, se você não tem que ter roupa da característica, vai aparecer até a torna de ensaio. Foi isso, entendeu? Vai ter um torno do lado direito. E as pernas, a partir desse material, a esquerda, a gente tem que pensar no sostenimento do corpo. É bem forte. A partir do lado do pé, depois atrás do joelho, o pico, na nás, a garganta, na barriga, nas costas, uma artilha, que foi muito difícil. E um olho que fechou com um chato de olho no olho, que acaba que foi subindo, sabe? E aí, o olho foi mexer a pé. Foi uma criança de olho. Mas foi legal, porque eu fiquei forte. Era muito saudável.